O Flavinho ganhou seis motos, já foi finalista aqui no Taboadão, voltando em justiceira. Essa porra já pulou em grandes finais pelo Brasil, já comentei ela pulando em grandes finais. Olha como é que ela conheceia alta. E o Flavinho faz um belo trabalho de espor, um conjunto perfeito, é disso que os juízes gostam. Um ótimo animal e um ótimo competidor. Vem nota, procura em mandar essa montaria, meu amigo Marquinhos, diretor de esportes, Marquinhos. Jogador de futebol, abraço Marquinhos, a nota vem chegando. O Tiba fala o nome da turma, o Nestor Júnior, Igor.